...especial essa noite, que também é um grupo de chorinho, músico Marcos Frederico, que é uma das pedidas de hoje no inverno cultural. O evento valoriza a cultura brasileira e mostra que mineiro faz sim samba e muita música brasileira. Vamos só ouvir o que a gente quer mesmo é ouvir o trabalho deles. Música